Estamos na área, chegamos e olha só, devidamente traiado, porque hoje é dia de wakeboard e wake surf aqui no lago Paraná. Olha só que maravilha essa paisagem aqui e nós vamos curtir muito, muita adrenalina, muita emoção a partir de agora. As pranchas estão aqui e dentro da lancha tem um cara que não conquistou quase nada nesse esporte. O cara é simplesmente campeão brasileiro de wakeboard. Ele simplesmente foi campeão brasileiro, campeão pan-americano e vice-campeão mundial na modalidade. Então, bora entrar na lancha, Kifi, porque o homem está aqui. Felipe Miyamoto, como é que você está, meu irmão? Tudo tranquilo? Tudo bem, eu sei. Tudo de ódio, eu estava olhando o seu currículo aqui e ganhou quase nada na vida, hein, Fih? Tem uma história aí para contar, tem bastante. São quantos anos praticando wakeboard, ó? Gostou? Bom, tem 22 anos praticando. Cara, e qual que é o desafio aqui? Eu estou vendo que está tudo arrumadinho aqui, aparelhos de segurança, né, colete salva-vidas, as pranchas. O que a gente vai fazer hoje aqui, Filipão? Vamos lá. Como você nunca praticou, então o desafio é você ficar em pé no wakeboard. Vou te botar para ficar em pé. Ficou em pé ali... Não consegue, né? 10 segundos, tá bom. Aí eu vou te colocar no wake surf, que é uma outra modalidade, um pouquinho mais tranquila. Meu Deus! Bora explicar um pouquinho para o pessoal de casa a diferença do wakeboard, ou bird... Como é que é? Errou! A diferença do wakeboard para o wake surf. Qual é? O wakeboard é uma prancha simétrica, né, os dois lados iguais. É uma prancha mais rígida, com botas presas, que você pode realizar manobras de mortais, giros, usando a marola da lancha como rampa. O wake surf, ele é parecido com o surf. É uma prancha parecida com uma prancha de surf e a onda que o barco faz dá a possibilidade de você surfar nela. Mais um desafio feito, dessa vez pelo Felipe Miyamoto. E mais um desafio aceito pelo esporte da maior, pelo esporte da record. Chega de blá, blá, blá. Mauro Zambrotti, bora nessa? Tá preparado? Então vem. Olha só, já chegamos aqui no meio do lago Paranoá, mas antes de cair na água, antes de passar vergonha, o Felipe vai dar uma aula teórica aqui, para eu entender pelo menos um pouquinho desse esporte tão praticado aqui no Brasil e no mundo inteiro. Aulinha teórica, né? Os primeiros passos, igual criança, quando começa a andar, né? O que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada. Quem tem que fazer é o barco. Então, quanto mais relaxado você ficar, mais fácil vai ser do barco te colocar em cima da prancha. Ó, então chegou a hora. Primeiro a gente vai fazer uma simulação aqui parada. O Felipe vai me explicar, né, como é que é. Eu tô de colete, viu gente? O colete tá aqui por baixo, tudo certinho. E vamos nessa. Bom, gente, aqui na mão do Felipe, ó, tem um capacete, isso é um rádio? O que que é isso, Felipe? Isso aqui é um rádio comunicador, que enquanto você tá lá na água, eu tô com o meu aqui. Então você fala comigo e eu falo com você. Então fica mais fácil de eu passar umas informações, como você vai tá longe, barulho do barco e tal. Aqui fica muito mais fácil e agiliza o processo. Fechou. Vamos nessa. Fechou. O desafio já foi cumprido, já ficou em pé, na primeira, hein? E aí, agora o entrevistador sou eu. Como é que foi a sua primeira experiência? Rapaz, foi difícil, hein? Olha a minha mão aqui. Agora vamos para o segundo desafio, agora para o wake surf. O segundo desafio, eu vou te colocar no wake surf, esse aí vai ser um pouco mais difícil. Você vai ter que ficar 10 segundos surfando na onda sem o cabo. Meu Deus, vamos nessa. Bora. Primeiro, esse aqui é bem mais difícil, né? Mais ou menos, esse é muito particular, tem gente que sente, o que você precisa fazer? É sentir a onda te empurrando. E aí, esse é mais fácil ou mais difícil? Rapaz, eu tô é morto. Qual vai ser o seu desafio comigo agora? Eu quero que você... Fala o nome de uma manobra aí. Não, é difícil. Difícil? É. Vou fazer uma... Willy Bird. Willy Bird, você vai mandar essa? Vou mandar. Mas tem que acertar de primeira. Então fechou, então. Ó, então é isso. O desafio foi aceito, foi feito por mim aqui. Mala em bala e mais foi. E agora, o profissional aqui vai sair da água e o amador ali, ó, vai entrar e vai tentar mostrar alguma coisa. Ó, agora ele vai fazer a manobra que ele prometeu, o Willy Bird. Olha só. Ó, igualzinho eu, igualzinho. Dessa vez eu fiz o desafio e o Filipão cumpriu mais ou menos. Você achou bom, Mauro Zambrotti? Mais ou menos, né, Mauro? Felipe, cara, queria te agradecer, queria te parabenizar. Que esporte bacana, que esporte bonito. E da próxima vez, me chama não, tá? Obrigado, obrigado. Parabéns você também pelo desafio aceito e cumprido. O Drake foi cumprido do surf. Marro mesmo? Marro mesmo, mas foi bom, ficou em pé. Aí uma nota 8, vai. Fala um pouquinho pra mim sobre sua carreira, como é que tudo começou, seus títulos, aquele que mais marcou na sua carreira. Sou atleta profissional desde 2004. Eu comecei andando com meu primo lá no Rio, assim, adorava o esporte de ver isso em 2002. Aí comecei, quando eu vim pra Brasília, quando eu voltei de férias, eu já conheci o pessoal que praticava. Aí comecei a treinar e logo já fui pra competição e o bichinho do Drake, eu falo, quando pica, não tem como escapar. Eu tenho uma escola de wake, eu vim pra Brasília, eu dou aula quase todos os dias, só não dou aula segunda-feira. É o que sustenta a minha casa, é o amor que eu tenho e provavelmente nunca vou parar. Cara, bom demais. Bate aqui, mais uma vez. Muito obrigado, parabéns. Galera, e é isso aí, bacana demais isso aqui, viu? Muito legal. Apesar de ser cansativo, ainda mais pra quem nunca fez, a gente topou o desafio, viemos até o Lago Paranoá e fizemos wake surf, wakeboard com essa fera aqui, o Felipe Miyamoto. E se você tiver mais um desafio aí, algum desafio legal, bacana, pode mandar pro Esporte da Maior, pro Esporte da Record, que a gente vai cumprir mesmo. Valeu demais, um grande abraço, beijão pro coração todo mundo. Tchau.